Música Eu sou o Paulo Gabriel e pratico basquete em Botirama Música Eu pratico futsal em Botirama E fazemos muitos gols Música Sou Zizi e pratico corrida de rua em Botirama Música Meu nome é Calvão Monteiro e eu pratico jiu-jitsu em Botirama Música Eu sou Samuel e pratico capoeira em Botirama Música Eu sou Civaldo Lopes e pratico ciclismo em Botirama Eu sou Civaldo Lopes e pratico racional Música